Um dia de tardezinha, pensando na vaquejada Escrevi pra vocês uma pequena toada Pra falar de um vaqueiro Que o destino traiçoeiro Me fez uma presepada Quando eu lembrava do norte Dava dor no coração Aí eu fechava os olhos Lembrava dos meus irmãos Dos meus pais e companheiros Dos meus colegas e vaqueiros Que trago em meu coração Lembrava quando a gente Marcava uma vaquejada Ia passar os cavalos Pra dar tombo na boiada E o boi que tinha segredo Nós trancava ele nos dedos Que o mocotó estralava Aí lembrei do garoto Que era um cavalo ligeiro E quando eu montava nele De boi nenhum tinha medo Que quando chegava embaixo Com ronda e o sofá vindo lado Os boi caíam ligeiro Quando derrubava o gado Quando derrubava o gado Voltava pro caminhão Júnior estava esperando Pra dar um aperto de mão E dizer meus parabéns Marreco é campeão Ainda de hoje fechado Eu pedia pra Jesus Deixa eu voltar pro nordeste Por favor me mostra a luz Que eu estou arrependido Por deixar os meus amigos E o meu parque Bom Jesus Aí eu abri os olhos Vi que tudo estava errado Por ter deixado o sertão Pra vir morar em São Paulo Aqui ninguém tem amigo Aqui só vejo homicídio Pra mim está tudo errado Por falta de amizade Lá eu deixei de beber A maconha e cocaína Muitos vêm me oferecer Mas eu dizia a verdade Por favor de mim se afaste Disso não quero saber Quando o Alan me ligava Pra saber como eu estava Eu respondia Tô ruim Pois não fui mais vaquejada Só eu sei o que estou passando Quando aí eu fiz meus planos Em setembro eu volto pra casa Aí jurei pra mim mesmo Quando eu volto pro sertão Nunca mais saio de lá Posso ter dinheiro ou não Lá eu vou pra vaquejada Correr boi canta atuada Com o Fabinho do coração Lá eu vou pra vaquejada Correr boi canta atuada Com o Fabinho do coração Tchau, Riquiã